Olá tudo bom hoje estamos aqui mais com um vídeo e quero apresentar a vocês um ralador de milho que vou fazer é utilizando essa chapa que ela é usada em calha e não ferruja e esse ralador é uma peça que dá um resultado muito bom utilizando poucas ferramentas que é só uma furadeira que você vai utilizar para ralar o milho então hoje eu vou explicar como fazer e aí a gente vai dar sequência eu tô usando aqui um prego 19 por 36 lá para começar os furados Furei todos Agora esse lado ficou liso Agora ficou áspero Então esse lado áspero eu vou Voltar ele para dentro Vou fazer um canudo com ele Vocês podem ver que Esse aqui não ficou 100% arredondado Não tem problema O importante é Está bem furado Agora eu vou Usar esse arrebito aqui Vou prender ele aqui Para ficar seguro Então vocês vão precisar De um parafuso desse aqui Esse parafuso ele é A cabeça dele é espalhada Ele é o 516 Por 120 Parafuso você compra Ele é desencado também Ele não enferruja Então esse aqui Eu peguei um desse E cortei a cabeça aqui Esse aqui é de estradeiro Para você colocar aqui Na curadeira Inclusive essa curadeira aqui Ela tem que ter Esse controle De ir para frente e para trás Que é o alto reverso Então a gente coloca o parafuso E aperta na curadeira Então está aí o parafuso Esse aqui Você pode furar aqui E prender na mesa Você pode utilizar Esse aqui na mesa Então você fazer um furo Na própria mesa Que é esse furo aqui Mas o indicado É colocar uma peça Que você remove Põe na mesa E tira na hora Que você queira Essa peça aqui Na serra cópia Com um furo no meio Então ela vai aqui Para você só ver Parafusar Depender de um plástico Ou uma sacolinha Que seja Não precisa ser um plástico Assim Pode ser uma sacolinha Eu uso esse plástico Que eu acho ele mais prático Aí coloca aqui em volta Esse aqui Para não passar o caldo Na mão da gente Vamos fazer o teste Você põe aqui E liga aqui Tira Você volta Aqui a chavinha Do alto revesso Para tirar a espelha Você tira a espelha Agora Depois ele torna Por Para não colocar a chavinha No mesmo sentido Que estava Aí você vem aqui E coloca aqui A espelha Muito prático Aí você vem E vai fazer o trabalho Aqui Eu ralei duas Duas espigas de milho Olha você vê Que perfeição Que fica A massa dela Não precisa nem coar Tão Tão fina Que fica E muito boa E ela fica um pouco Aqui dentro Depois você recupera Essa daqui de dentro Aqui Entendeu? É uma coisa Muito prática Tá aí Vocês viram Vocês viram aí O resultado Do milho É uma coisa Simples de fazer Fácil Você quer fazer Uma pamonha Fazer um bolo Fazer uma polenta Ou fazer um Um Ambulo de milho Um cural É fácil De fazer É isso aí Se vocês gostaram Vocês se inscrevem No meu canal Muito obrigado Tchau